A paz, Senhor Jesus! É muito bom estar com todos vocês hoje, um novo dia, começando com a graça do Senhor. Hoje, livro 1 Coríntios 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A palavra do Senhor aqui em Coríntios, ela chega para nós, nos perguntando hoje. Porventura, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Será que nós não andamos somente segundo os homens? Segundo a carne? Esta pergunta é muito importante para nós no dia de hoje, porque precisamos ser espiritual também e não somente carnal. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. A carne, ela busca. A carne, os olhos, ele atrai a inveja e as dissensões. Pois, caminhar no caminho correto é difícil. Tudo que é fácil, os olhos atraem. Então, por isso, é bom se perguntar. Será que tudo que atrai? Será que tudo que estou fazendo? Onde estou indo? Então, é o caminho correto? Será que não estou andando somente segundo a carne? E esquecendo da parte espiritual, da parte que Deus tem em nosso coração, do que Deus quer em nosso coração, em nossa alma? Então, a palavra do Senhor, ela chega, sim, com grandeza em nossos corações. Para que nós se perguntamos e para que nós se consertamos, para que nós notamos que não é somente a carne, e sim espiritual. E para que você comece a andar segundo o Espírito. Então, você tem que agradecer a Deus, orar, pedir a Deus que indique o caminho correto. O verdadeiro caminho em sua vida. Aí, vai começar a ter uma conexão maior com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. A palavra de Deus é importantíssima. E quando Deus chama, quando Deus quer, quando Jesus Cristo te deixa o caminho, Então, tudo vai melhorar em sua vida, e é melhor andar segundo o Espírito e não a carne. Porque a carne vai apodrecer, a carne vai se dissolver, mas o Espírito não. A alma vai voltar para Deus, então é melhor começar a andar segundo o Espírito e deixar as coisas da carne para trás. Viver na carne, mas em conexão com o Espírito. É muito importante, não esqueça do Espírito Santo de Deus, do Espírito que move você, do Espírito que faz a diferença em sua vida, do Espírito que vai fazer você estar junto com o Pai, com Cristo e Deus. É muito importante olharmos a passagem da Bíblia, olharmos o que Deus quer para nós, e olharmos o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo. A palavra hoje que possa entrar em seu coração, no livro de 1 Coríntios 3, versículo 3. Inspiração da palavra hoje. Quanto mais espirituais nos tornamos, Menos importantes parecerão as coisas passageiras desta vida. E há atração da fama, fortuna e suposta superioridade sobre os outros. É muito importante a inspiração da palavra de Deus em nossa vida. Oração da palavra. Senhor, que todo dia o nosso ego possa morrer. Senhor, porque assim vivemos mais em Ti. Senhor, volta a nossa preocupação para as coisas da alma, para as coisas eternas que mais importam. E, Senhor, volta a nossa preocupação para o bem-estar dos outros. E, acima de tudo, para guardar a Ti, nosso Deus, em tudo o que fizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Reflita na palavra do Senhor. Reflita na inspiração. Reflita na oração do Senhor. E hoje chega para nós com um bom olhos. Chega como fruto em nossos corações. Então, que a palavra seja para você. O seu início de dia. O seu início da caminhada junto com Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a Ti e a Sua família poderosamente. Reflita na palavra do Senhor.